Música Primavera de 2021, pandemia, Lisboa, quais os mistérios envoltos no passado, presente e futuro, na Lisboa de amanhã. A primeira pergunta que vos surge ao assistirem a estas imagens de um amanhecer em Lisboa, será de o porquê de um músico português, lisboeta, apaixonado pela sua cidade, vos querer levar pela mão e tentar descodificar os mistérios de um bairro, o bairro de Arroios. Música 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 Música